Olá pessoal, hoje trago-vos um rato da Pondas, o Ultra Costume Wireless Ergo Mouse, algo desse género. É um rato muito personalizável, sem fios, muito leve e ideal para FPS, ok? Vamos passar ao unboxing. Ora, vamos então falar sobre o rato em si. É um rato sem fios super leve com o foco principal de ser personalizável. Glamaram aqui o slogan típico da Apple, do Design in California, Made in China. O rato tem como base uma cor preta ou branca, quando vão para comprar, no meu caso a cor base do rato é preta. Vem com entrada USB-C, tem skates brancos, tem 3 modos de funcionamento, desligado ou com cabo caso conectam o cabo, em modo wireless com RGB, com as luzinhas e o modo wireless ou sem fios, sem RGB. O cabo USB-C que traz é de bastante boa qualidade e parece uma espécie de para-cordo flexível, é bastante porreio. Quer tenham comprado a base branca ou a base preta do rato, ele traz de cada cor, ou seja, preto e branco, uma capa traseira sólida, uma capa traseira onicom, que é com os furinhos, uma capa da parte dos botões da frente, dos cliques, traz também 2 botões de API extra de cada cor da borracha, cada um tem uma altura diferente, e para além disto há uma panóplia de cores disponíveis, que esta é que é a verdadeira parte personalizável do rato, ok? Pois permite uma combinação louca entre eles, API, mouse, cover, blá blá blá, etc. Falando em tão personalizável, vamos lá ver como é que é o processo. Ora, aqui está ele, nunca experimentei fazer isto, ok? Vamos experimentar pela primeira vez, mas ver se é fácil ou difícil, vou imaginar que seja só... Puxar... Isto aqui... É verdade, aqui fica ele... Ok. Vamos experimentar só com esta. É, é, acho que é tipo um clássico, consegues sentir aqui, acho que isto é o menos, não vale a pena, só se sois mesmo contra ser anicom e gostares de ter isto liso ou um clássico, ou se eu sou portátil, se eu se levás para a universidade, I guess, ou para o trabalho, talvez não queiras assim, com um tanto lixo. Vamos então agora passar a... Bastante fácil, ok? Não me parece que vai partir, a não ser que eu seja mesmo negligente. Ok, é uma peça inteira. Ok, certo. Então, se eu puser agora isto aqui... Já está, bastante fácil. Eu posso pôr só preto, posso pôr o anicombo outra vez, preto, posso pôr o branco, ou o aliso que também meia, vem sempre a duas cores quando compro originalmente. Começar para pôr este só para ver como é que fica. Ok, aqui está ele. Curto boé, faz-me lembrar já. O formato faz-me lembrar-os da micração futura alguma vez a... O arreiraço. Ok? Mas então, para usar no meu dia-a-dia, penso que... O pranque seja só um bocado, mas eu gosto do pormenor. Mas, onde come, será o melhor. Até que estes partezinhas... Penso que seja... Só meter... E... Tá! Ops! Lá se vai o rato. E opá, acho que assim mudou algo importante, o que era? Isto aqui! São os botões da DPI, ok? Eu nem sabia o que era, só agora a que estava a ver. O problema é que eu não faço ideia como é que mudaram isto. Já dou isto. Vamos aprender juntos. Será que é só fazer isto? Oh my god, é só fazer isto! Que perfeição de rato! Actually... Neste caso gosto mais do preto. Ok? Mas é sempre bom saber que dá para mudar. Volta para o preto. Yep! Nada a mal. Ok. Merudinhos de click. Ok? Opa! Uma coisa que... Sinalzinho vermelho, sem bateria. Este rato está sempre sem bateria, não percebo. Tututu! Perfeito! Em termos de peso, temos 73 gramas com a capa sólida, 69 com a capa onicom e 65 sem capa. Ainda não está ao nível das 63 gramas do Logitech Super Light, mas já pesa menos que o Glorious O, que foi o rato que eu trouxe ao canal no vídeo anterior. Esse rato era de cabo, ou seja, nem sequer era wireless e pesava 67 gramas. No entanto, neste rato aqui ainda temos a possibilidade de remover a bateria e usar em modo cabo. E aí já fica com apenas 58 gramas, ok? No entanto, não aconselho muito porque, pelos vistos, há cenas onlinas e depois, às vezes, tragam lá componentes e já não dá para voltar a ser wireless. Portanto, até agora o PONES está a ser muito competitivo com o restante mercado dos ratos e ainda tem o facto de ser personalizável, o que é algo muito bom para pessoal tipo eu, que é content creator ou youtuber, etc. Em termos mais técnicos, o sensor do PONES é o PAW3335, se não me engano, que é um sensor de alto desempenho e também tem baixo consumo. Este rato chega aos 16000, mas não sei quem é que joga com esse tipo de APIs, meu quarto pessoal conhece é tipo 400, 800, 1000, 1200 no máximo. No entanto, falando aí dentro do consumo, isto é algo que me iludiu bastante. Parece que após uma sessão de gaming ou duas que já está com a mousepad a pescar vermelho e falta de bateria. Em termos de software, embora este pareça desatualizado, é relativamente fácil de usar e está bem organizado. Permite fazer perfiles personalizados, mas só que é preciso estar a alterá-los manualmente no software e não dá para alternar entre eles, ok? Em termos da construção em si, é leve e é muito bem construída, apesar de ter estas peças removíveis, ok? Que é algo que eu pensei que se desmonta tudo, mas não, tem uma qualidade muito boa. Os botões têm um click e uma resistência perfeitos para mim, ok? Eu gostei muito deste rato, por ver se custa-me a habituar a outros ratos e este foi provavelmente para o rato que tirei da caixa e não tive de reaprender a usar. Exato aqui nos botões de lado, que o posicionamento para mim não é o melhor e há relatos que também não são os que têm melhor qualidade. Tem um formato confortável para destros, adequado a quase todos os tamanhos de mão, usando a palma ou em modo claw, ou até quem tens mais maiores usando a ponta dos dedos. Tem um nível de distância do tapete muito baixa e tem uma latência do click impressionantemente baixa também, ok? É uma maravilha para jogar jogos FPS, CSGO, Valerant. Já para jogos de MMO é decente, mas como não tem aqueles botões laterais com a maior parte dos ratos dedicados a MMO e móveis, não é perfeito. Mas então, resumindo, é um rato com uma característica muito peculiar, é personalizável e dá para trocar essas corzinhas todas, mas tu quando estás a comprar este rato não pagas só por isso, ok? Está muito bem construído, tem um peso muito, muito baixo e tem um desempenho muito competitivo. Por isso, se escolheres comprar este rato, não estás a comprar só pelo personalizável, ficas também com um bom rato em si perto em nenhum dos setores. E se quiserem, vejam o vídeo da Rata Glorious a comparar e fui! Tchau!